Aquele velho ditado popular afirma, com a saúde não se brinca. Buscando promover a saúde individual e coletiva, o curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Médio Integrado, PF, oferece aos seus alunos o conhecimento sobre a prevenção e a reabilitação do ser humano. Dê o primeiro passo para o sucesso! Inscrições abertas! Legenda Adriana Zanotto